Música Estamos novamente com o nosso momento de meditação. Eu gostaria nesse momento de meditar com você em um texto bíblico no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse texto está na oração que Jesus nos ensinou. E Ele nos ensinou a pedirmos o pão diário, o pão de cada dia. Interessante que um dia eu fui em uma casa de recuperação e tinha lá muitos jovens que estavam fazendo tratamento para se libertarem das drogas. E eu percebi o momento de oração deles. Eles estavam orando, pedindo comida. E eu estava ali numa oração intensa. E logo após eu passar por aquele local, eu fui até a cozinha. E lá eu percebi em alguns armários, os armários cheios de alimento. E no momento eu perguntei para mim mesmo, por que estão orando tanto, sendo que a cozinha está com a dispensa cheia? Na verdade, eles estavam buscando o pão diário. E não sabiam que a dispensa estava cheia. E assim é na nossa vida. Nós precisamos buscar o pão diário. Nós precisamos estar na dependência de Deus todos os dias. E muitas pessoas, por se acharem abastadas, nada a terem falta, se sentirem seguras, elas deixam de pedir a Deus a proteção diária, o alimento diário, e passam a viver uma vida independente de Deus. Assim como o maná, que alimentou o povo no deserto, ele só servia para aquele dia. Se guardasse para o próximo dia, ele estragava. Nós precisamos todos os dias de comunhão com Deus. Precisamos todos os dias a oração, todos os dias a dependência de Deus. E com certeza, todos os dias, ele nos alimentará, ele suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço, pastor Gilson de Souza. Um grande abraço, pastor Gilson de Souza. Legenda Adriana Zanotto